Nos últimos dias, Lulu tem se interessado em aprender a língua de sinais brasileira. Arthur registrou alguns momentos e perguntei o motivo pelo qual ela quer aprender. Vou mostrar pra vocês o meu lanche da tarde, que é muito legal, que eu vi uma receita na internet. E aí, uma delícia, que é o seguinte, é uma misturinha de sementes, então tem aqui semente de... Semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça e gergelim. Uma mistura, assim, muito legal de vários nutrientes e muito, muito, muito gostoso. Gente, vocês precisam polvar. Precisa, né? Faz croque-croque. Faz croque-croque, né? E aí, eu coloquei com banana e um iogurte natural, sem lactose. É, sem lactose. É. Então, olha só, gente, muito gostoso. Hum, delícia. Delícia. Compartilhar aqui, vamos ver. Delícia. Hum. Maravilhoso. E aí, como é que vocês estão? Gente, eu consegui até tomar um banho hoje. É, com mais calma. Passei, assim, um corretivo, um blushzinho, tirar aquele olhar de cansaço. Até eu falar isso pra vocês. No meu caso, isso me ajuda muito. Muda meu ânimo, assim, sabe? É... Dá uma... Dá um upzinho, assim. Porque a gente sabe que as noites são mais longas, mais cansativas. Como a minha mãe tá aqui, tá me ajudando muito na gestação da Lulu. Eu não tinha tanto tempo, era mais corrido, né? Mas com a minha mãe aqui, eu consigo tomar um banho com um pouquinho mais de calma. Hoje, eu consegui passar um negocinho no rosto. Isso me dá, assim, um... Eu me sinto revigorada, sabe? De me olhar no espelho e não tá com aquele ar cansado. Claro que as noites são mais longas e a gente fica mais cansado. Eu tenho muito mais cansado, eu tenho muita olheira. Até já comentei isso com vocês. Então, passar esse corretivo, passar um blush... É... E tudo é momento, né? Então, por exemplo, não consegui fazer minha unha ainda. Não consegui fazer minha sobrancelha ainda. E outras coisas, mas tudo é momento. Só de eu conseguir tomar esse banho com calma. De tirar a olheira, assim... Gente, já me dá outro ânimo pro dia. Outro ânimo. Me faz muito bem. E a gente precisa estar bem. A gente precisa se sentir bem. Pra cuidar dos nossos filhos. Pra estar bem pra eles, né? Então, no meu caso... Isso aqui só... Já... Já me muda. Me muda. Sabe? Então, acho que é legal, assim, né? Cada um encontrar aquilo que... Cada mãe aí que tá passando por isso também. Encontrar aquilo que faz bem, né? Que faz com que você se sinta melhor. Pra você estar bem, pra cuidar deles. Em breve vou conseguir voltar a... Treinar de levinho, bem devagarzinho. Mas isso também me ajuda a me sentir melhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.